Fala galera, tudo bem? Tô de volta aqui pra trazer pra vocês umas dicas muito boas de shoppings e galerias no braço, de produtos ali, né, de roupas que vocês vão gastar em média de 10, 15, 20, 30 reais pra vocês poderem comprar e revender seja pra você que já tem o seu negócio online ou você que é sacoleiro, você que tem loja física vende por Instagram enfim, pra todo tipo de negócio eu acredito que são dicas aí que vão te ajudar de repente você aí que é CLT e tá querendo já há um tempo iniciar seu negócio ali paralelo eu sei que não é fácil, também tô nessa empreitada mas tamo junto, vamos te ajudar são shoppings aqui que eu descobri realmente indo até o braço, né não foi pesquisando na internet existem aqueles shoppings que a gente já conhece tipo Valtier, mas quando você vai realmente ao braço você vai entrando numa rua, entrando em outra você acaba descobrindo algumas outras galerias, né não são bem shoppings sofisticados, são mais galerias então acho que vai valer super a pena pra você aqui acompanhar esse vídeo, tá? bom, sou iniciante nisso aqui, mas já vou pedir pra você se inscrever aqui no canal deixar aquele like, aquele joinha compartilhar se você achar que faz sentido ali com seus amigos, familiares ali que também estão nessa empreitada aí de iniciar seu negócio que já iniciaram e também estão em busca aí de dicas como eu falei no vídeo anterior eu pretendo compartilhar muitas coisas nesse sentido eu trabalho com marketing digital, eu trabalho com e-commerce então compartilhar tudo o que eu aprendi aí ao longo desses anos com vocês, tá bom? bom, então vamos lá! então, tô aqui com a minha colinha, tá, gente? pra eu não esquecer, eu não falar o nome errado vamos lá, são quatro shoppings aqui que eu vou passar pra você dicas valiosíssimas vou deixar aqui embaixo o endereço dos shoppings, tá? talvez eu deixe uma fotinha aqui indicando tipo, fala o nome do shopping vai aparecer misteriosamente também uma fotinha vamos ver, né, quem sabe? o primeiro shopping, então, shopping barra galeria é o shopping Canindé, tá bom? é o shopping Canindé então, o shopping Canindé, como eu falei é num formato de galeria lá existem diversas, gente tem tipo, várias barraquinhas, né? várias, é... aquelas mini lojinhas dentro dele ele é bem grande e, gente, você encontra, assim desde aqueles boards, aquelas peças que estão super em alta tendência, modinha, né? é infantil, encontra jeans mas lá você vai encontrar realmente muitas peças de malha de poliéster é... essas coisas que estão super em alta esses modelos de calça, assim, sabe? de calça cirrê e, gente, o preço é bizarro, é muito barato é... vai variar, assim pelo que eu vi, tá? é... você vai encontrar vestidinho daquele de alcinha que fica no formato do corpo, sabe? por 10 reais vai ter calças nesses modelos, assim calça cirrê e tal com zíper, sem zíper com zíper no cos em média, assim, de 25, 30 tudo vai depender da qualidade também, né? da costura do modelo é... mas vai variar de 25, 28 30 aí você vai vendo que vai encaixar no seu bolso, né? mas, então, é mais ou menos esses preços você encontra todo tipo de peça você encontra de jeans você encontra roupa feminina roupa masculina roupa infantil e com uns preços muito bons tá? muito bons mesmo gente, eu já peço desculpas porque eu não sei pra onde eu tô olhando não sei se eu tô olhando pra câmera não sei se eu tô olhando no centro é... mas prometo que eu vou tentar melhorar nos próximos vídeos próximo shopping de Barra Galeria é o shopping Bolívia gente, mesmo esquema é... é um shopping galeria também com várias é... várias barraquinhas todo mundo ali querendo fazer seu negócio vender seu peixe mas também você encontra, assim coisas muito baratas muito desses bodys também é... body com recorte body de alcinha vestidinho então, gente vale super a pena preço também muito bom peças muito baratinhas aquele cinto super tendência por 10 reais 15 reais gente, vale muito a pena próxima dica shopping Cheers que fica, inclusive, na rua Cheers é... é um shopping que eu gostei muito eu comprei muita coisa lá inclusive grande parte das coisas eu encontrei muita dessas calças, assim eu não sei se vocês gostam mas... elas vendem muito bem esses modelos de calça tinha uma barraca do lado da outra lotada, assim é... e aí você vai andando e aí, tipo, você vai encontrando modelos mais lindos que o outro e você vai ficando caramba, por que eu não comprei nessa barraca que eu comprei na barraca ali de trás então, até uma dica extra que recomendo antes de você já sair fazendo compra assim que você chegar você vai ficar assim deslumbrado e vai falar caramba é aqui que eu vou conseguir comprar preço é muito bom e tem peças muito legais mas olha tudo gente vai cedo chega cedo se possível chega de madrugada porque você já pega a feirinha da madrugada é... consegue ver as coisas também da rua não só das galerias mas recomendo ir nas galerias porque vocês vão encontrar uma variedade muito maior de peças, né? e às vezes com uma qualidade também um pouco melhor mas Shopping Tier foi um dos que eu mais gostei tá? e o último é o Shopping Valtier né? é... desses outros três que eu falei o Shopping Valtier ele é o shopping mais conhecido acho que todo mundo né? que nunca foi pro Brás acaba conhecendo o Shopping Valtier é... ele pelo que eu conheço assim pelo que eu já fui ele acaba sendo um pouquinho mais caro do que esses outros que eu falei mas o mais caro é tipo assim cinco reais dez reais a mais né? mas é uma opção existe o Valtier Premium né? aí já são peças um pouquinho mais fosticadas peças mais arrumadinhas que você encontra às vezes você precisa ter um CNPJ pra comprar nesses shoppings que eu falei então vou falar novamente Shopping Carindé Shopping Bolívia Shopping Tears e o Valtier então são quatro shoppings aí com preços muito bons você vai encontrar todos os tipos de peças seja peças básicas seja peças tendências modinhas que estão aí blogueiras usando eles vão lá no dia seguinte replicam o negócio é é um negócio bizarro assim eu não sei o que eles fazem pra no dia seguinte eles já terem a peça exatamente a mesma assim assim não é exatamente a mesma mas são peças muito parecidas com essas que Anitta tá usando aquele body todo recortado que ela usa aquele body coloridinho três faixas que ela usa biquíni gente eles tem tudo lá é incrível então recomendo muito esses três com destaque para o shopping tiers porque eu gostei não quer dizer que seja o ideal para o negócio de vocês mas eu achei preços muito bons peças de qualidade shopping carindé também eu acho que ficaria aí no meu top 2 é três ficaria o valtier e quatro o bolívia tá então segue aí minhas recomendações dos shoppings baratinhos e com peças bem legais para vocês iniciarem aí seu negócio ou para quem já iniciou está em busca de novos fornecedores são lugares legais para vocês irem gente chega cedo pesquisa recomendo vocês chegarem com uma listinha também depois eu pretendo fazer um vídeo aí com as principais dicas de como como se preparar para ir para o braz eu acho que pode ser legal dá um joinha aí no vídeo se vocês quiserem um vídeo desse já passei perrengue então é sempre bom ir preparado e vou trazer depois um outro vídeo as dicas de shoppings mais sofisticados para quem já está aí de repente com a loja já um pouquinho em outro patamar para quem quer roupas mais alfaiataria roupas um pouquinho mais sofisticadas aí eu vou trazer para vocês outras dicas de shoppings tá bom? espero que vocês tenham gostado qualquer coisa aqui nos comentários vocês podem dar dicas podem falar quais outros conteúdos vocês querem ver aqui nos próximos vídeos né? e é isso pessoal espero que vocês tenham gostado obrigada por terem assistido um beijo